Olha, mais de uma tonelada e meia de uma substância usada na fabricação de cocaína foi apreendida na fronteira com a Bolívia. O Geliel Oliveira tem mais detalhes, põe na tela do Pulseira. Bom dia a todos, o posto Estras em Corumbá foi palco na manhã de ontem de uma apreensão de uma tonelada e meia de ácido bólico, componente fundamental para a produção de cocaína. Os traficantes costumam chamar o composto químico, inclusive, de escama mágica. Essa apreensão é mais uma que acontece na fronteira com a Bolívia. Os traficantes utilizam esse insumo tanto para a transformação do entorpecente imposta à base em pó, como para aumentar o volume e dar brilho à droga, processo que faz aumentar o preço no mercado ilegal. O total apreendido de ácido bólico na região tem capacidade de produzir ao menos 4 toneladas de cocaína. Depois do processo químico realizado, o entorpecente que passa pela reação com esse insumo se transforma em produto pronto para a venda ilegal. A atuação contra esses insumos químicos transitando na região de fronteira tem sido intensificada pelas autoridades policiais desde o ano passado. Por conta do período de festas e com a chegada do carnaval, as ações específicas acabam sendo realizadas para combater esse tráfico transnacional de drogas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.